Fala aí pessoal, beleza? Bom, esse vídeo é só pra apresentar o projeto que eu estou pensando em fazer que é do GTA. Mais precisamente, GTA San Andreas, porque eu sei que muitas pessoas, pelo menos uma vez, quis criar um GTA. Mas não fazia nem ideia de como começar. Então eu vou ensinar algumas coisas básicas e depois ir se aprofundando ainda mais. Quero também modelar algumas coisas como as casas, principalmente as do CJ, rarros e gravar todo esse processo de modelagem pra vocês. Vou utilizar algumas coisas também de alguns sites e do Mixamo pra fazer as animações. Eu quero mostrar como funciona o sistema de armas, HUD, veículos, NPCs, etc. Também por enquanto vou focar um pouco mais no projeto do GTA e futuramente terminar o do H1-Z1. Vou manter os dois, fazendo dois hits por semana. E aí, o que me diz? Apoia esse projeto? Então compartilhe com seus amigos para que eles também possam somar conosco e até criar um projeto bacana junto. Então é isso, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.